Estamos com fome de recorde, é isso mesmo, hoje é o seguinte, footdraft, porém todos os icons e heroes, eu sou obrigado a escolher e a gente vai tentar fazer o máximo possível de heroes e icons juntos, tá? Vamos ver o que vai rolar, se aparecer icons e heroes em uma seleção só, o que eu faço? Aí eu posso escolher qualquer um, beleza? Temos aqui já o rival do Figo, tinha vindo o Ronaldinho Gaúcho e aqui o nosso amigo Vambastem, eu peguei o Vambastem e seguimos, dois icons de cara, três icons na verdade, ninguém segura aqui, Laudrape, vem pra cá, Laudrape, falei bem certinho o nome, né? Tudo bem, segue, segue, vamos lá, mais um icon, nossa, pior que a EA tá mandando tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Quem não gosta do bruxo? Ah, manda o Pelé 98, aí o que eu faço? Eu vou pegar o Pelé, mas eu queria o Ronaldinho também, mas quando manda o Ronaldinho, manda outro cara bom. Começamos bem, essa é a verdade, tá? Vamos ver se a gente consegue recorde de heroes e icons. O recorde máximo só de icon aqui do canal são 10 icons, tá? Então, hoje o recorde não vai valer de icons, a não ser que a gente consiga 11 jogadores só de icons, daí a gente já bate aquele recorde. O recorde de hoje vai ser novo, vai ser contando heroes e icons. E olha só que cartinha da hora, sangaré. Ninguém segura o moleque aqui, hein? 86, sangaré. Vieram bons jogadores, eu vou de sangaré mesmo, gostei, eu não tinha visto essa cartinha aqui. É o quê? Destaques? Da hora, mano. Vamos lá, zagueiro. Heroes? Manda o heroes, então? Ou manda o icon? Nenhum dos dois, né? Beleza, bem, bem doniê mesmo. Família, já deixa o like, se inscreva no canal, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vai sair um draft dos membros. A galera que assina, que tá dando uma força aí aqui no canal, eu vou fazer um draft pegando os comentários só dos membros. Então, se você quer virar membro pra participar desse draft, aproveita a chance. Eu sei que nem todos podem, então tá tudo bem também, só vamos, família. Temos aqui o Aridane e o Pablo, tá? E tem aí também esses dois outros jogadores aqui, eu acho que eu vou pegar o Diop aqui, mano. Ou Diop, vai ser ele. Pô, o time veio bonitaço, né? Agora que eu tô vendo aqui, eu tô falando. Meu pai amado, é icon atrás de icon, o Heroes nem deu a cara ainda. Tá até com medo de aparecer de tanto icon que veio aqui. Lateral esquerdo. Ok, vou pegar o famoso Cornet e vamos aqui de goleirão. Será que vem o Van der Sar da vida? Nossa. Toma, acho o Michael pra tu ficar quietinho, Lucas. Donnie que falou. Rapaz do céu, que isso, hein? Que time titular é esse? 90 barra 98, tática God, mostrando toda a sua força lá do FIFA 19 e FIFA 20. Meu pai amado, eu tô assustado. Ô, louco. Não faz isso comigo não, Donnie. Que isso, mano? Você tá maluco? Se eu tirar mais três icons, eu já bato o recorde de icons no canal. E nem era o desafio do dia. Mas se vier, melhor ainda. Quer ver que não vai aparecer icon nenhum? Quem acompanhou o episódio passado de draft, o vídeo passado, a gente tinha várias oportunidades. Aqui no banco de reserva, a gente precisava tirar um icon. Não apareceu. Então agora a gente precisa de três, não vai aparecer. Eu já tô acostumado. Eu tô vacinado, Donnie. Donnie, eu tô vacinado. Não vai vir. Eu vou tirar o cavalinho da chuva que eu sei que não vai vir. Agora eu quero o Heroes, né? Se a gente conseguir um Heroes, pelo menos, já faz parte do desafio. Vai vir ou não vai vir? Vai vir ou não vai vir? Vou pegar o Bruno Pérez aqui. Bom, vocês também podem deixar aqui nos comentários sugestão de draft, que eu vou estar sempre pegando os comentários de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei que nem todos podem virar membro, como eu disse. Mas se você quer deixar sua sugestão no comentário, eu também posso pegar. Eu sempre pego e faço o desafio pra vocês. Ó, eu falei, hein? Que o banco de reserva ia destruir. E tá acontecendo isso mesmo, mano. Tá acontecendo exatamente isso. Não tá vindo mais icon. E não vai vir nenhum Heroes. Não é possível, mano. Era o desafio dos Heroes, mas icon ia... Opa, mandou mais um. Mandou ragi aqui, 85. Tá, não é aquelas coisas, mas já ajuda, né? Ô, louco. Ai, meu coração. Vocês sabem que eu sou o Messi Zete. E aí me manda uma cartinha nova do Messi sorrindo. Eu olho por essa cara dele maravilhosa, eu vou dar um beijo. Que isso, mano. Olha essa cartinha, o estiliforme do PSG. Lindo pra caramba. O Messi bonito, maravilhoso, barbinha feita. Meu Deus. Aqueles. Mas desafio, desafio. Vem, 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 Fernando Torres, vem. Nem vou olhar muito, nem vou olhar muito. Ok. Ih! Ih! Para, 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 para. Para, para, para. Para tudo, para tudo. Alerta de recorde de icons. Não era o desafio, mas a gente bateu. Calma. Tem aqui o Sócrates. E temos o Lan. Rapaz do céu, Sócrates ou Lan? Eu acho que eu vou pegar o Lan e botar na esquerda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo bem que ele foi com seis de entrosamento. Mas família, olha isso. Agora é recorde dos recordes. Estou botando os caras em posição errada, eu sei. Conseguimos o full icon. Meu, oficial, real, oficial, sem clique bem, sem nada. Onze jogadores icons. O recorde está estabelecido aqui no canal Lucas D.S. Cordeiro, o canal que mais cresce do Brasil. Você viu aqui, você viu primeiro aqui. Não, estou brincando. Talvez eu vi gente que já bateu esse recorde. Mas aqui é o nosso recorde. Deixa muito like. Rapaz, eu estou passado. Não, a gente só aparece uma... Ih, mandou mais. Esquece. E veio o Heroes também, mas agora, ó. Kine, segura aí. Era o desafio. Icons mais Heroes, mas aí, mano. Não dá, não dá. Pera aí. Cantona, 90... Nossa, vou pegar o Cantona Zanetti. Puts. Puts, aí me quebra. Não, maior over aqui, vai. Quem perde a vaga vai ser o Figo, mano. Ô, louco, mano. Ô, louco, velho. Doze jogadores icons. Eu estou maluco. Aí mandou o Vini Jr., que a gente considera um iconzinho, né. Está jogando bem agora. Tá bom, esquece o Vini Jr. Rapaz do céu, eu estou... Família, que isso. Estou sem ar aqui, mano. Estou sem ar aqui, velho. Vamos arrumar esse banco aqui, vai. E digo mais para vocês. Poderia ter saído 191 se eu tivesse pegado o Messi e outros jogadores com verais maiores, tá. Poderia ter saído 191, seria também um recorde de over aqui no canal. Aí está valendo. Estamos muito felizes aqui com esse time aqui, 190 recorde de icons. Só botei aqui três icons no banco para a gente deixar o melhor time possível aqui no time titular. Mas conseguimos incríveis 12 icons, família. Isso mesmo, 12 icons. Você não está vendo errado. Isso aqui não é montagem. Você está vendo bem direitinho. Acho que eu vou aproveitar o máximo aqui do nosso grande amigo Felipe Lan, que ele é melhor que o Zambrota. O Zambrota fica improvisado mesmo. Poderia dar o 191, Yei. Pô, já deu 190. Deu 12 icons, Yei. Que isso, 12 icons, Yei. Dá o 191 para o pai para ficar feliz, mano. A gente vai sair correndo pelado daqui, velho. Por que não, Donnie? Por que não, né? Bom, família. Hora de deixar muito like, de se inscrever no canal. Dois milhões estão vindo. Vários vídeos sendo feitos para vocês. Só vamos para cima. E agora a gente vai testar esse time em campo. O recorde foi batido. E agora, filho, esquece. Agora a tática é a God está braba, hein. Olha, me fala outra tática que está boa aí, igual a God. Que eu não sei não. Acho que essa aqui é a melhor atualmente. Temos o resumo do Ultimate Draft. Cantona, Pelé, Maldini, 190. Poderia ter dado 191, Yei. 12 icons. É isso que importa, ó. 12 ídolos. 12 icons. Estampado aqui na nossa frente. Estou muito feliz. Vamos lá. Bom, vocês sabem. Quando eu pego um time muito histórico no canal, eu perco. E aí, tipo assim, geralmente eu perco de muito feio, tá? Então já prepara aí. Estou com medo de tomar goleada, mano. O time é muito bom na minha mão, velho. Que isso. O time é bem-vindo. Aí, o que é isso? A diferença é que esse time meio que joga sozinho. É tão bom que o time joga sozinho. Descantei. Vai lá, Maldini. Rapaz, quase. Vai, Maldini. Faz essa para... Ah! Pô, já era para ter entrado uma vezinha pelo menos, né? Boa jogada. Ai. Nossa, catou. Bora, Maldini. Agora. Mano. Não é possível também, né, velho? Olha o Pelezinho. Pátio, Cantona. Ah, velho. O Ederson dele é o deus agora. Deus do futebol. Ah, cruzamento muito alto. Fechar! E a marcação é linda, né, mano? Deixei o Eusebio sozinho ali. E quem não faz, leva. Tivemos chances incríveis. E não marcamos. Escanteio. Vamos lá. Escanteio para ele. O jogo está tenso demais. Está difícil. Ai, cabeçou no pé do Ronaldo. Bem, bem, bem a zaga. Olha o Pelé. Bem marcado aqui, mano. O cara botou um caminhão de gente ali. Está difícil passar. Bora, Zambrota. Tenta ganhar essa aí para a gente. Tem. Tem que fazer. Tem que fazer. Vamos bater aí. Tem que fazer, mano. O Ederson dele é muito bom, velho. Na moral. Vamos mais. Canteio. Bora, Maldini. Bora, Maldini. Ai, Ederson. Bora, mais uma. Saiu mais para o Ederson. Ô, bola. Vai, Pelé. Só bate. Ederson. Vai contando quantas defesas que o Everton fez. O Ederson. Bora. Nossa, bateu mal agora, mano. Boa, Pelézinho. Botou aqui na ponta. Vai, Pelé. De novo. Caramba, velho. Boa jogada. Tentar o cruzamento. Vai. Vai. Faz. Não. Não. Eu estou chocado. Não era para sair o gol, mano. Eu juro para vocês. Vocês viram aquela defesa impossível do Ederson? Está com muito handicap isso. E depois eu chutei com o Pelé. Ele chutou em cima do Ederson de novo. Só saiu o gol porque bugou demais. Não deu nem tempo de respirar. E a gente vai tomar um agora porque é o FIFA. Quer ver? Ó. Que isso? Mano do céu. E tem gente que diz que não tem handicap. Se não tem é muito estranho. É, é muito estranho. Que jogo maluco, na moral, velho. Que jogo maluco. Que jogo maluco, mano. Coisa de louco. Coisa de louco. Que jogo de doido. Não dá, mano. Eu posso chutar um milhão de vezes. Vai só se sair gol na sorte. Acabou a partida. Um jogo muito estranho. Você sente quando você chuta e a bola não vai entrar de jeito nenhum. Tanto que aquele gol que a gente fez foi um absurdo. Deixa eu ver quantos chutes que eu dei, mano. No gol. O Ederson catou muito, mas defesas impossíveis. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Doze chutes contra cinco. O cara não jogava mais, não. Jogava bem pra caramba, tá? Mas, cara, é muito estranho. Quando você chuta uns chutes impossíveis e os goleiros não passam de jeito nenhum. Não vaza. E agora vamos ver o gol final aqui, mano. Olha, só foi mais uma defesa das impossíveis que o Ederson fez. Mano, foi tão... Olha a cabeçada que o Cantona 93 deu de frente. Uma bomba. O Ederson conseguiu se esticar. Pegou a bola. Não quis entrar. Vai na trave. Eu chutei com o Pelé. Pelé dominou. Não, olha que coisa ridícula. Eu não consigo mudar a câmera, mas eu chutei. E aí o jogador fez de tudo pra perder. Ele poderia ter chutado aí. Por que não chutou? Não sei. Ele deixa de chutar de novo. Ele se posiciona de novo. Ele erra o chute. Chuta ali a trave. Sei lá, mano. Ó. Você vê que ele chuta e a bola não vai com mais força. E vai na direção pro Ederson pegar a bola. Ó que coisa estranha. Ó que parada bizarra. Eu já tinha chutado aqui, ó. Ele não chutou. Sei lá por quê. Programação do jogo. E aí o Ederson salva. E acontece isso. FIFA sendo FIFA. E aí ele sai do meio campo e faz um gol. Tipo, que minha zaga não conseguiu fazer nada. Tá ligado? Ó. Inacreditável. Enfim. Record está estabelecido. Isso que importa. Foi da hora demais. E vamos atrás de mais recordes. Ainda quero fazer o Heroes mais Icon. É que veio tanto Icon que não deu como escapar desse recorde e desse vídeo absurdo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.